Ah, quando eu descer nesse lugar que eu tenho que acordar cedo, é chamado cidade que eu viajei Porque eu estou a trabalho, viajei a trabalho, estou no hotel, vou sair aqui do hotel, vamos ver o que vai acontecer hoje Narrador, você acaba de acordar e sai da sua casa, aperte H, ok É, o narrador sou eu, tá? Não vem com o narrador aqui em mapa não, que o narrador sou eu Ok, estou na minha casa Ah, esse trabalho está me dando cansaço, vou acabar morrendo esse trabalho De ser detetive, é difícil ser detetive hoje em dia Bom, tá com... O que aconteceu aqui? Por que? Não Eu conheci o cara Eu morri Batista, não O que aconteceu? Quem me matou? Caraca Eu morri O que aconteceu? Perguntar o policial Ele foi morto por alguém, mas não sabemos quem Tá bom, então... E achamos os pegados de sangue seco Então vamos segui-las Olá, Fefe Alien BR2000 Tudo bom, Fefe Alien BR2000? Vamos junto comigo descobrir quem foi que me matou Acção ou não? Tudo bem Tchau, Fefe BR Brasil Fefe Alien BR BR2000 Ache o portal, beleza Já achei Ok, vamos lá Não achamos quem matou, então vamos interrogar os suspeitos Dica Observe bem os suspeitos Beleza Observar bem os suspeitos Temos o Mike, o Peck e o Batista Beleza Você me matou também, Peck? Nunca É Esperar Você Você, Mike É... Não Não, show nenhum Peraí Tem uma espada ali em cima Tem uma espada ali em cima Tem... Eu já volto pra você, Mike Você, Batista Não, nunca Peraí Tem uma espada ali em cima Peraí Eu vou subir ali Estou falando que eu vou subir ali? Eu vou subir Eu não quero saber Eu vou subir Eu vou conseguir subir De alguma forma eu vou subir ali Eu vou descobrir Que espada é essa? Peguei Que espada é essa? Opa Tem uma espada aqui, ó Tem algum dia A faca do... Do... Do Mike Do crime Hum Galera, tem uma faca em cima do Mike Rapaz, eu vou ver o que é Vamos lá agora Quem eu matou? Agora tem que dizer quem matou, né? Quase 80% de chance que eu vou ao Mike Porque tipo, Peck, Batista e o Mike falaram a mesma coisa Só que o Mike tem um diferente Que era a espada E eu como sou um bom de tempo Eu vou discriminar ele Vamos, Mike Acertei Ok, você vai pra onde aqui? Ai Opa Lugar errado Com licença Tchau, FFBR O Mike está preso Olha aí, tá vendo, Mike? Foi me matar? Olha o que deu pra tu Tá vendo? Vai preso agora É... Agora eu tenho que continuar Aqui tem a continuação Ah, não Ele fugiu por aquele parkour Ah, não Ele fugiu pelo parkour Ô, Mike Tem outro lugar pra fugir Você pode fugir Ah, não Ele fugiu em linha reta Mas não Ele tem que fugir no parkour Oi, Mike Nossa senhora Vai em parkour É a mesma coisa Fazer uma prova de matemática É impossível Aí eu vou falar Ih, tô quase Tá quase Opa Tô ficando bom em parkour Depois de 35 anos Opa É, cheguei Abraço Tô ficando bom Meu Deus O que é isso É um parkour Não Isso é um Pá Porque o cu Não Porque o parkour O resto da fase Depois do pá Não entra O cu O pá Não tem como falar isso não Galera Me desculpa Ok Tem um pequeno parkour Aqui E Só dá um pulo ali Aí Aí, Mike Bom, ele tá fugindo Que é isso O Mike é uma princesa Agora com o pé pra trás Aparentemente ele é uma princesa Ah, não Um negócio de fome Ah, não Aí, eu tenho que passar Passei Fim Aí, foi preso agora Peguei o Mike Mike foi preso agora Tá vendo, Mike? Me mata aí de novo Pra ver o que acontece Você vai pra cadeia, meu amigo Você vai pra cadeia, meu amigo Você tenta matar o JVNQ Mas, então é isso, guys Se vocês gostaram do vídeo Se gostaram do seu like aí embaixo Quem é mais bom no canal Lembrando, tem vídeos Todo dia no canal Tá tendo um vídeo por dia, assim Vocês sabem disso Me sigam nas redes sociais Twitter, arroba JVNQ Instagram JVNQ1 Snapchat JVNQ1 Tem um porque quando eu fui Me cadastrar JVNQ1 É É a vida Foi isso que eu falei Beijos e até Móis Lá, 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 lá!